Palavras Mudam uma situação São palavras que te salvarão, irmão Palavras De Cristo tem poder De transformar sua vida totalmente Sem palavras tão sinceras Palavras de amor O verbo se enfeixar-me É a palavra do Senhor Palavras Palavras Às vezes Machucam São palavras Que nascem do rancor Palavras Inúteis Que podem destruir Mas não podem atingir O coração De quem tá perto de Deus Palavras De Cristo tem poder De transformar De transformar Sua vida totalmente De transformar Se palavras tão sinceras Palavras de amor O Senhor O verbo se enfeixar-me É a palavra do Senhor Palavras de Cristo tem poder De transformar De transformar De transformar Sua vida totalmente De transformar Sua vida totalmente De transformar Se palavras tão sinceras Palavras de amor O verbo se fez carne É a palavra do Senhor Palavras Um meu amor Palavras